Você, assim como é fã de filme de terror, adora máscaras e fantasias. Então hoje eu vou te levar na maior loja daqui de Hollywood. É a Hollywood Toys and Costumes. Tem muita coisa legal, começando por esse Chuck. Imagina ela numa festa com essa fantasia. Temos também o Chuck, colecionável, bem estranhão, parece fofão. E a Tiffany, a noiva do Chuck. Olha que legal. Pra quem gosta de pânico, tem várias máscaras, todas originais. Tem também a máscara do Fred, do Michael Myers e algumas outras coisas bem sinistronas. E olha o que eu encontrei aqui. Ele mesmo, Ghostface. Hello, Sidney. Tem uma variedade muito grande de máscara, até a do Donald Trump, que eu achei bem legal. E cada uma custa, em média, 60 a 90 dólares. Mas são máscaras muito bem feitas, que realmente são bem realistas e bem assustadoras. Eu tive que comprar essa máscara do Jeepers Creepers e eu amei essa do David Jones, o vilão de Piratas do Caribe. As fantasias são inúmeras e você está andando pela loja e encontra ele. Norman Bates em pessoa. Olha que legal as fantasias. O palhaço já é assustador, mas essas máscaras são muito mais. Eu amei essa máscara do Pain Wise. E também temos várias máscaras de alienígenas. E também temos várias máscaras de alienígenas. Outra sessão da loja que me empolgou demais é uma com todas as armas dos grandes vilões do cinema. Olha a mão do Freddy Krueger. E temos também a machete do Jason, a serra elétrica e todos os outros artifícios usados para matar inocentes nos filmes de terror. Temos também a fantasia de Toy Story. Meu sonho era ter comprado, mas custava 110 dólares. E essa de Transformers, 400 dólares. Mas olha o realismo disso. Imagina chegar em uma festa como Bumblebee. E por fim, eu achei o Wally. Que ninguém achava. Já imaginou ir de Maverick numa festa depois do sucesso Top Gun? Tem a fantasia aqui também. Tem a fantasia aqui também. Tem feridas feitas aí já prontas pra você só colar na pele. E é muito realista. Tem a fantasia aqui. E é muito realista. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu passeio aqui pela loja Não esquece de dar seu like, comenta aí embaixo qual foi sua fantasia preferida E qual você gostaria de ter comprado E não esquece de me seguir também no Instagram Um grande beijo e até o próximo vídeo